São Mateus, bairro perigoso Uma volta pela quebrada e você nota o falso crescimento Um lugar cujo futuro só pertence a Deus São Mateus, bairro perigoso Porque são poucos homens que tem coragem de olhar para o céu E idealizar uma periferia melhor Olho para frente e vejo que nem sempre Engole ideias que saem da minha mente O lugar que eu vivo, fode o ar que eu respiro Não consigo sorrir de bobeira Corro em busca de melhorias Pois Deus é quem me ilumina Sistema dominador, cérebro assassino Homem forte que sou, lido, trilha e destino D.R.R. é a sigla, São Mateus pra vida Juventude esperta não fica na merda Todos prontos pra guerra, ou amanhã mano Nos espera Olhe nos meus olhos e me dê a certeza Que as escritas da minha caneta Subiram a sua consciência Para não me fechar em um mundinho Poesia que sobe, mano Também tem caminho Por aqui, por ali, só sangue que se vê Resume, eu perderia que acredita Confira que não acredita Confira para ver, para ver Por aqui, por ali, só sangue que se vê Resume, eu perderia que acredita Confira que não acredita Confira para ver, para ver Nosso presente vive contente Mostra os seus dentes Dinheiro para comer é o suficiente para viver Eu não sou doente Instruções, nada envolvente Triga para dentro do seu corpo Adolescente, nenhum ser humano é perfeito Quando se perde de frente ao espelho Na guerra de paz, sem responsa A rua cuida da geração que entra em qualquer onda O amanhã é incerto, mas eu estou esperto Quem faz por onde, pergunta Onde seu dinheiro se esconde Não uso gravata, mas honro meu nome Gente que constrói, não dá prioridade à fome Não dá prioridade à fome Por aqui, por ali, só sangue que se vê Resume, eu perderia que acredita Confira que não acredita Confira para ver, para ver Por aqui, por ali, só sangue que se vê Resume, eu perderia que acredita Confira que não acredita Confira para ver, para ver A reconstrução depois de uma guerra Ou a celebração de uma vitória Vamos reparar os danos que estão para ser causados Nosso cérebro foi escavado por alguém mais sábado Que esse tipo de adrenalina até pegou Será que você pode me afirmar que o medo nunca me dominou? O futuro só é seguro na mão de trabalhador Foda-se o homem que domina sem capacidade de dominar Mas uma brisa de energia pura veio avisar que o medo real é do falso predador É preciso olhar para o céu e lembrar Quem é original dominador Atenção, no amanhã ele avisou Por aqui, por ali, só sangue que se vê Resume, eu preferia que acredita Confira que não acredita Confira para ver, para ver Por aqui, por ali, só sangue que se vê Resume, eu preferia que acredita Confira que acredita Confira para ver, para ver Por aqui, por ali, só sangue que se vê Por aqui, por ali, só sangue que se vê Confira para ver, para ver Foda-se Provação Foda-se Foda-se Foda-se